Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui novamente com você pra fazer o review, na verdade te apresentar mais um equipamento, um agradecimento especial ao pessoal da Music Company Brasil, que enviou pra mim esse microfone. Eu tô falando do Neumann TLM-102. A voz da sua marca Cara, todo profissional da voz sabe que a Neumann é consagrada em ser a referência dos melhores microfones, dos melhores equipamentos. E hoje eu quero mostrar pra você aqui como que é a qualidade desse microfone, a gravação dele. Vou gravar o Neumann na mesa SSL 2, pra que você veja a qualidade que esse equipamento tem. Eu vou disponibilizar depois, lá no site cursos.dimasjunior.com.br, que é o site onde eu disponibilizo alguns dos conteúdos pros meus alunos, de reviews que eu tô fazendo, pra que eles possam baixar esses arquivos na íntegra, limpos na qualidade, pra eles poderem saber e ver sobre esse equipamento, tomar as decisões de escolhas deles com relação ao qual tipo de equipamento eles vão comprar pro home studio deles, pra elevar o nível da gravação deles nos trabalhos, né? Então, quero só mostrar. O equipamento vem nessa caixinha, né? Ó, ele vem só embaladinho e vem mais um suportezinho pra você colocar no seu tripé, ou na verdade, num braço articulado. Na verdade, eu falei assim, acho que pelo custo que tem esse equipamento, ele poderia vir no case, né? Mas, eu acredito que a gente consiga aqui mostrar pra você todos os detalhes e a melhor qualidade que esse equipamento pode te entregar, né? Ele vem com dois tamanhos de rosca aqui interna, eu vou até tirar ela pra gente poder rosquear ali, e vamos ver como é que vai ficar a qualidade do nosso áudio. É muito legal a gente poder ter acesso a essa informação, né? Do áudio que esse equipamento tem, né? Limpinho, na íntegra. É claro, cada home studio tem a sua qualidade acústica, né? Detalhe, ele não vem com nenhum tipo de cabo, tá? Você tem que ter o cabo pra você poder fazer, pra poder utilizar ele junto com a sua interface. Pronto, tudo conectado. Quatro dedinhos. Vamos só configurar a interface, que ela vai estar, a interface que a gente vai estar usando, SSL2. Som, som, A. Eu vou deixar o nível dela entre menos 18 e menos 12, tá? Como referência pra você. Bom, pessoal, tudo pronto? Eu quero gravar de forma que você veja o áudio limpo entrando pela interface. Tô colocando o ganho ali entre menos 18 e menos 12, tá? E eu quero que você faça as suas avaliações, deixe seus comentários aqui. Vamos pra gravação. Silêncio da sala. Microfone Neumann TLM-102, sendo gravado em uma SSL2, com nível de entrada entre menos 18 e menos 12. Se você quer se tornar um profissional da voz, acesse cursos.dimajunior.com.br e conheça os cursos para formação de narradores de livro e também de dublagem corporativa. Espero você por lá. Seja bem-vindo a Design da Voz. Nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13 às 18 horas. Se preferir, envie um WhatsApp para este mesmo número que você ligou, que retornaremos o mais breve possível. Então, esse áudio eu vou disponibilizar pra você lá no meu site de cursos, que é cursos.dimajunior.com.br pra você poder baixar ele na íntegra, tá? Limpinho, eu vou estar deixando lá marcado. Neumann TLM-102 SSL2. Eu quero deixar ele desse jeito, com o nível de entrada que eu fiz, pra que você faça as avaliações, você possa fazer, posso até disponibilizar um outro áudio tratado pra você ver como é que ficaria, tá? Bom, é isso aí. Agora eu vou disponibilizar pra você lá no site. Depois eu deixo os seus comentários aqui, é muito importante pra mim. Curte, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, espero por você aqui, tá bom? Ah, pessoal da Music Company, obrigado por ter enviado o TLM-102 pra testar aqui pra minha audiência, pros meus seguidores e pros meus alunos. Abraço! Abraço!